Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo Se o carro me permitir Porque como vocês sempre falam, como eu sempre falo pra vocês, eu moro na beira da rua E é uma rua muito movimentada, tem carro passando o tempo todo E, ó, moto, gente batendo no portão pedindo as coisas É um desespero, aqui não dá pra gravar vídeo É terrível, terrível mesmo Mas, e fora que a casa sempre cheia, pandemia, todo mundo trabalhando em casa Então é um desespero, realmente pra gravar vídeo é o terror do terror Tá, vamos tirar essa parte, vou gravar um vídeo falando sobre o QN Eu vou contar pra vocês quais são os meus segredos pra meu cabelo sempre estar saudável Bonito, com ENER, somente usando ENER, tá? Que é uma das dicas, assim, que toda ENERzada tem que saber, tá bom? E eu vou fazer isso, ó, já tô aqui preparada, não vou fazer nenhuma cirurgia Vou apenas fazer a aplicação de ENER Eu vou fazer isso utilizando o ENER, claro, né? É disso que nós viemos falar aqui hoje, tá? Eu utilizo esse aqui da Divina Dama em gel Ou preto médio ou preto forte Os ENERs da Divina Dama não são tão fortes como o da Pelúcia Porém, pra mim, eu gosto muito Olha, ele já vem até com queratina Cuidado, gente, tá? Os ENERs que vem com queratina e depois você querer fazer queratina em cima O cabelo vai acabar quebrando Eu gosto muito de utilizar esse aqui porque ele tem... O cheiro dele é bem ameno Bem... Bem melhor, né, o cheiro dele Não é tão forte como os ENERs da... Da... Envelhece E eu vou começar aqui dando uma penteada nesse cabelo Meu cabelo, eu dei uma cortada Ele já tá bem... Bem grande Mas eu quero permanecer assim nesse corte aqui mesmo Eu só tenho que agora dar umas paradinhas nas pontas Eu vou tá aplicando um pouquinho aqui de... Ou pode ser óleo de coco, azeite Eu vou aplicar azeite que eu gosto mais Nas pontas para proteger Tá? E eu tô fazendo a aplicação de ENER Eu gosto de fazer toda semana Porque eu acho que o cabelo fica assim, impecável Porque eu só uso o meu cabelo mesmo É... Só uso o ENER e não faço nenhum outro tipo de... Nada Nada Eu não faço assim... Não passo prancha Eu não faço nenhum tipo de finalização E aí começa um segredo Meu cabelo simplesmente eu uso ENER E não uso escova nem prancha Nada disso Somente ENER E ele sempre tá saudável, gente Porque se você ficar utilizando muito calor nele Por exemplo, prancha O cabelo dá uma detonada legal Então tá aí o primeiro segredo Meu Tá Vou cortar aqui E um outro segredo De quem quer fazer a aplicação de ENER É somente o quê? Usar ENER Sim, gente Eu vou usar ENER Eu somente posso usar ENER Porque tem muita gente que Quer fazer a aplicação de ENER E fazer uma progressiva Dar uma pintadinha aqui Uma ali Quando você começa a usar ENER Somente use ENER Mais nada Mais nada Não pode fazer mais nada Eu comecei a fazer bagunça Tá ENER só é compatível com ENER Tá Só com ENER E também O ideal é que Você utilize ENER Sempre, assim Escolha um que você se adapte Que você goste Que você goste do cheiro Que você goste De como ele se comporta no seu cabelo E fique com ele Correto? Tá Esse já é o terceiro O terceiro Segredo Pra Você aí que quer Utilizar ENER Escolha um e fique com ele É É claro que você pode usar outro É claro De vez em quando eu experimento Não tem nada a ver Porque é ENER ENER é compatível com ENER Não tem problema nenhum Então eu vou começar a aplicação aqui Eu só aplico na raiz Tá aí a quarta dica Já Quando você alcançar o seu liso Que o meu já alcançar o meu liso Faz tempo Somente faça a aplicação dele Na raiz do cabelo É claro que não pega somente na raiz Mas eu procuro passar somente aqui na raiz Porque o ENER é um cabelo Que ele não fica Ele não Ele age por fora dos fios Ele cobre né Os fios Diferente de outros produtos Que agem internamente no fio Vocês estão conseguindo me entender Então assim Se você ficar sobrecarregando Ainda mais esse ENER aqui Que tem queratina Ele vai começar a quebrar Fica feio Entendeu Então Não é legal Então somente Passe na raiz Não passe no cabelo todo Senão o cabelo vai ficar sobrecarregado Tá E aí vai começar a cair Quebrar Vai ficar feio Tá Meu cabelo eu aplico bem rapidinho Na verdade eu gosto muito Que minha mãe aplique Porque ela aplica muito melhor né Claro Uma pessoa aplicando em você Fica muito melhor Muito melhor Mas Não se prenda a ninguém Pra você estar fazendo isso Entendeu Não se prenda Ah eu quero passar ENER Mas eu não tenho ninguém pra aplicar em mim Gente É fácil É só aplicar Entendeu Não vai deixar de De fazer uma coisa Porque você não tem ninguém perto pra fazer Que é um dos Uma das coisas que eu vejo as pessoas muito reclamando Eu quero passar Mas eu não tenho ninguém que passe em mim Gente É muito fácil Olha aqui Pega e passa Ó Ele não mancha Entendeu Ele não mancha Seu cabelo já é preto Ele não vai manchar Não vai acontecer nada Pega a mão Passa aqui ó Tá vendo E pronto É muito simples É chato pra lavar É chato Mas é uma rotina Que você vai criar Entendeu Uma rotina de cuidados com seu cabelo Porque seu cabelo sempre vai ficar bonito Deu uma adiantada aqui gente Pra gente conversar um pouquinho Então assim Uma outra dica que eu vou dar pra vocês Que barulhada né Pelo amor de Deus Em questão de Você tá sempre cuidando do seu cabelo Como assim Ah Eu faço aplicação de ENE Uma ou duas vezes Uma vez na semana Ou de 15 em 15 dias Mas eu sempre faço Hidratações Quem gosta de fazer cronograma Eu não gosto Tá Porque Ah por que você não gosta De fazer cronograma Meu cabelo é muito saudável Ele se deu É Porque o ENE é uma química Que se deu muito bem no meu cabelo Então meu cabelo se mantém saudável Eu vejo tanta gente aí Fazendo né Cronograma Fazendo várias e várias coisas É claro que precisa fazer Porque realmente o cabelo não é saudável Né Eu acompanho muita Muito vídeo Muita blogueira aí Gente O cabelo só é bonito Feito na hora assim Escovado Porque é um desastre É uma catástrofe E a pessoa só vive Fazendo vídeo de cabelo Como recuperar o cabelo Por que? Porque o cabelo é uma merda Entendeu? Então assim Eu não faço cronograma Porque meu cabelo Se dá muito bem com o ENE Eu respeito as regras do ENE Que é simplesmente usar ENE E mais nada Eu tenho cabelo branco Mas só que os meus brancos ainda Estão poucos E com o ENE consegue cobrir Que fica muito, muito bom mesmo Não preciso estar passando Tinta nem nada Mas é claro que se eu for fazer Fazer uma tinta Aplicar uma tinta no meu cabelo Eu vou passar o que? Uma tinta que pode Que no caso é a Natuco Então assim Você respeitando as regras Seu cabelo vai ficar ótimo Tá? Então Por aí cinco dicas E uma dica Que assim Não pode faltar pra você Que quer ser ENESADA Ou já está ENESA no cabelo É seguir Seguir a regra Comecei a usar ENE Eu só posso usar ENE Não inventa Não inventa De passar nada Não vai na cabeça dos outros Não inventa De fazer uma progressiva De fazer isso Fazer aquilo O cabelo vai ficando feio Vai acabando Eu... Eu... A minha tia Por exemplo Ela utilizava ENE E ela tinha muito cabelo branco Então como ela trabalhava muito Ela trabalhava todo dia Os cabelos brancos Iam aparecendo aqui Ela inventou de comprar um spray Até da L'Oreal Mas não foi por cada marca Nem nada Foi porque não podia mesmo, né? Spray passava aqui No cabelo Sabe aqueles sprays Que só tinge assim Superficial assim Pra você poder sair rápido? E o cabelo dela caiu aqui, gente Aí... Ela teve que... Agora hoje em dia Ela não usa mais ENE Mas o cabelo dela ficou bem horroroso Desculpa, Tatia Mas é verdade É... Então assim Você tem que prestar atenção Nas coisas que você usa Começou a usar ENE Só usa ENE Quer pintar? Pinta só com nato cor E cuida do cabelo Hidratação toda semana Gente, é coisa rápida Eu faço hidratação de chuveiro Porque eu não tenho mais tempo E nem... Paciência Acho que a paciência é pior E ficar fazendo hidratações Mirabolantes Tal e tal Pra recuperar cabelo Até porque o meu não precisa Entendeu? Você tem que fazer isso Quando realmente Seu cabelo tá uma merda Então aí a gente fica fazendo, né? Vendo esses vídeos loucos Pra recuperar cabelo E você viu que a pessoa Vive recuperando cabelo Mas graças a Deus Esse não é o meu caso Então assim Aqui em casa tem babosa Eu uso babosa Aí quando eu faço de babosa Eu faço mais um... Mais demoradinho Geralmente quando eu passo ENE Eu faço de babosa Que o cabelo ENESADA adora babosa E é isso Se você seguir essas coisas simples Simples Seu cabelo vai ficar lindo Sempre Sempre, sempre, sempre Se você tiver um cabelo mais ondulado Mais... Mais crespo Com uma textura mais grossa Você pode estar utilizando mais vezes o ENE Então assim O meu cabelo é... Ele é um pouquinho mais grosso Mas ele é ondulado Então assim Eu passo uma vez por semana Porque eu gosto Porque eu acho que o... Assim, eu sempre tô pronta pra sair E... Tipo assim Cobros brancos Eu gosto Mas eu poderia passar de... A cada 15 dias Pra mim ficaria ótimo Tá? Então eu vou esperar esse ENE aqui agir Aí uma coisa importante, gente Respeita o que diz na embalagem O ENE da Divina Dama Ele pode ficar até 2 horas no cabelo Eu deixo 2 horas Porque eu gosto Mas respeite sempre Se o seu ENE aí Diz que é pra ficar 1 hora Fica 1 hora, tá? Não invente coisa Esquenta Faz isso, faz aquilo Passa não sei aonde Não inventa A questão é seguir O que o fabricante diz Que vai dar certo Tá bom? Eu vou ficar essas 2 horas aqui E venho mostrar o resultado pra vocês Como ficou o meu cabelo Tá? Não vai dar tempo de cortar hoje Porque hoje é domingo Mas... Eu corto com uma pessoa, né? Agora achei uma pessoa Que corta o meu cabelo super bem Porque meu cabelo é muito cheio E grosso Não é todo mundo que sabe cortar E ficar legal Mas quando eu for fazer isso Eu mostro aqui pra vocês, tá? Então vamos lá esperar essas 2 horas E eu mostro o resultado Como ficou pra vocês Então pessoal Eu tô aqui com o resultado final Do meu cabelo Eu deixei ele agir por 2 horas Lavei Normal assim Fiz uma hidratação E... Seco natural Vocês podem perceber Que ele não lisa assim Tão, tão perfeito Aqui tem umas... Tipo uma ondulação Meu cabelo aqui pra trás Ele fica assim... Essa ondulação assim Pra fora Puxando pra fora Porém Eu não faço O carro, o ônibus passando Eu não faço nada pra... Tipo, nem tô O que eu tô fazendo ultimamente Eu tô usando ele assim Super secou E tá assim Pra tudo quanto é lugar que eu vou Eu não faço nada Nada, a vezes nada E eu queria dar uma dica pra vocês Em questão do cheiro Do ENE que é mais forte Um pouquinho, né? Vocês podem estar usando um... Procurem assim Um shampoo Um hidratante Uma coisa que seja mais cheiroso De todos que você usou O mais cheiroso é esse E eu já experimentei alguns E o mais cheiroso que eu achei Foi esse daqui, ó Deita Cabelo Da Muriel Esse creme aqui É um sonho de cheiroso Sério Até quando eu passo no cabelo Dos meus filhos Quando eles vão pra escola A professora pergunta Que perfume é esse? Porque É muito, muito, muito cheiroso mesmo E eu nunca usei o shampoo Mas eu acredito que o shampoo Também seja muito cheiroso Eu vou até ver se eu compro Pra experimentar E ele é mega, mega hidratante O cabelo fica muito macio mesmo E tem o detrizante também Olha, gente É uma maravilha Esse aqui eu tenho que usar muito pouco Senão ele deixa o meu cabelo Muito... Carregado Sabe, pesado Assim eu não gosto, tá? Mas aí procure os shampoos Mais cheirosos Os hidratantes Mais cheirosos E o cabelo Vai ficar uma maravilha Faça uma hidratação Segue essas regrinhas Que eu falei pra vocês Que os seus cabelos Vão ficar Lindos e maravilhosos Tá bom? Então assim É um vídeo assim Tem vários vídeos de anemia Aqui no canal Mas é pra deixar claro Realmente o que Como você tem Esse cabelo tão bonito Saudável de anemia Que é uma química Que você só precisa dela mesmo É uma química única Você passa Somente ela E seu cabelo Fica perfeito Tá bom, pessoal? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Esse vídeo Se gostou Clica aí em gostei Não se esquece De se inscrever aqui Nesse canal Um super beijo E tchau, tchau Tchau